E está na hora de saber se hoje é realmente o seu dia de sorte. Confira a sua aposta até o fim. Vamos lá? Bolas posicionadas. Acredite na sorte. Vamos começar. Valendo! E vamos acompanhar o sorteio das sete bolas do dia de sorte. Já temos a primeira. Bola preta número 17. Bola rosa número 16. Bola laranja número 09 com sinal indicativo na sua base. Quarta bola. Bola amarela número 22. Bola marrom número 24. Faltando duas bolas. Vamos lá? Cruze os dedos. Pode ser agora, hein? Bola verde. Número 13. E agora sim a última bola. Pode ser agora. Pode ser agora. Bola preta número 27. E vamos confirmar então com as nossas auditoras os sete números sorteados. Senhoras, senhoras auditoras, hoje o dia de sorte, concurso número 521 com os números sorteados. As senhoras confirmam os sete números sorteados do dia de sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar então a validação da matriz da caixa em Brasília. Sorteio validado. E agora nós vamos para o sétimo e último globo, onde teremos então o sorteio do mês da sorte. São 12 bolas dentro do globo e você saberá dentro de instantes qual será o mês da sorte. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! E vamos lá, já temos as 12 bolas dentro do nosso sétimo globo, girando, sendo embaralhadas. E vamos aguardar então qual é a bola do mês da sorte. E já temos bola azul número 05, que se refere ao mês de maio. Vamos confirmar então com as nossas auditoras. Senhoras auditoras, no nosso sétimo globo, sorteamos agora a bola azul número 05, que corresponde ao mês de maio. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar então a validação da matriz da caixa em Brasília. Ok, validado. E aí, hoje foi realmente o seu dia de sorte? Então fique atento ao site da caixa, pois daqui a pouquinho você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado.